Tudo escurece. Tua areia escurece. Eu tô gravando aqui um bug do Creativerse. E não foi por causa que eu tomei vinho. Olha pra cima. Ó, pra quem não sabe, ali na frente é a prefeitura. Ó, a prefeitura, a polícia ali, ó. É, dá pra ver o logotipo da polícia. Logo da polícia, ó. No paredão. Aí embaixo tem um caldeirão de lava. Meu Deus. E é como se ela estivesse abaixo daquele piso do término da corrupção. Por quê? Estava eu muito bem, bela, andando, andando. E aconteceu o quê? Caí no limbo. Pra quem não sabe, o limbo é um lugar que é sem definição. Sem nada. E não tem forma. Ou seja, estou dead. Estou morta. Eu vou relogar aqui. Falou. É assim eu. Estão morta. Vou relogar aqui. Ah kg. Espera. Tá. Tá. Obrigado.